A arte espírita está no ar, Marcelo Gonzales e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Apresentação Marcelo Gonzales e Bárbara Brito. Boa tarde amigos, para contar tudo sobre o cenário artístico lá na região de São Gonçalo e também para falar um pouquinho conosco sobre a editora Frater, está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro, mais uma edição de um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou Marcelo Gonzales e eu sou Marcelo Gonzales Filho e esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Marcelo Gonzales e Bárbara Brito, o programa Falando de Arte. Boa tarde a todos os amigos, com o tema A Arte na Instituição Espírita, estamos aqui nos estúdios da Rádio Rio de Janeiro com uma grande amiga que trabalha na região do trigésimo sétimo seu, localizada lá em São Gonçalo e também uma colaboradora da editora Frater. Os microfones da Rádio Rio de Janeiro estão abertos para você ser super bem-vinda a minha amiga Josefa Neta. Obrigada Marcelo, boa tarde ouvinte, é com muita alegria que a gente está aqui nessa tarde tão maravilhosa, né? Agradecendo aí a oportunidade de falarmos do movimento espírita na nossa região lá no trigésimo sétimo em São Gonçalo e também trago aqui um abraço especial dos trabalhadores lá da SEAC, né? Da Sociedade Espírita Amor e Caridade, na qual faço parte, assim como os irmãos lá do conselho, os diretores de áreas, né? E a gente está muito feliz por estar aqui. Também trazemos um abraço da diretoria da editora Frater, né? Que é lá da Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói. Maravilha, quem ligou o rádio agora já percebe que a gente vai ter, ela atua em várias frentes, a gente vai ter muito o que está falando, muito bom te receber aqui do programa Falando de Arte na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, mas antes de iniciarmos nossa conversa, preciso informar o ouvinte que esse programa nosso, ele é totalmente interativo, minha gente mudou um pouquinho, né? Agora a gente está na internet, então vamos avisar que vocês podem enviar suas perguntas aqui para a Rádio Rio de Janeiro, tá? Vocês podem participar ao vivo, é um programa totalmente interativo, podem participar do sorteio, interagir pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro, podem ligar para 3386 1400, podem enviar um recado para o WhatsApp daqui da rádio no 21 984867633, é só escrever ou no Facebook ou no WhatsApp seu nome, telefone e de onde você é que já começa a concorrer os brindes de hoje. Lembrando que o nosso programa, ele é reprisado todo sábado, então os sorteios eles só valem para as segundas-feiras em que estamos aqui ao vivo, mas hoje nesse exato segunda é segunda-feira e como eu disse, quem quiser nos assistir, enquanto falamos, né? Estamos também sendo exibidos nessa página do Facebook, entre lá, compartilhem essa entrevista, tem tudo para ser maravilhosa, para que mais ouvintes tenham acesso ao nosso conteúdo, interajam bastante, pois a participação de cada um de vocês, vocês não fazem ideia, é muito importante e agora sim, vamos oficialmente começar nosso quadro de entrevistas. Entrevistando! Estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro com uma tarefeira muito querida, muito dedicada à doutrina espírita, quem a conhece sabe, né? Abrindo aqui a primeira pergunta para a Josefa, eu te conheço, Josefa, mas o público de casa, alguns, né? Alguns ainda não, então conta aí para a gente, quem que é a Josefa Neta e o que que ela faz no movimento espírita para estar aqui no programa falando de arte. É, então, é, a gente trabalha, né? A gente está atuando já há alguns anos no movimento espírita, sim, é, a gente conheceu a doutrina já há mais ou menos anos, 25 anos e a gente já mergulhou de cara no trabalho, a casa que a gente fazia parte e a gente tinha logo oportunidade do trabalho, né? Coisas que às vezes a gente não tem essa oportunidade e a casa, né? Que eu comecei na doutrina espírita, que era o centro espírita a caminho da luz, o CACAL em São Gonçalo, né? Eu tive oportunidade de fazer vários trabalhos lá, eu digo sempre que o CACAL foi uma grande universidade, né? A gente aprendeu a trabalhar na evangelização como coordenadora, como evangelizadora, a gente aprendeu a trabalhar na livraria da casa espírita, né? Isso é legal também. Já inserindo aí nessas questões, comunicação. Isso, na secretaria, né? E na evangelização é o trabalho, assim, que eu gosto muito na casa espírita, a gente procurava estar ali atuando com as crianças, né? Incentivando, né? Através das oficinas e tivemos oficina de artes lá no CACAL, de música, de teatro, de culinária. É uma casa realmente bem envolvida, né? Com essa questão da arte. Muita coisa, é. E muito participativa no movimento espírita. Então foi assim que a gente foi conhecendo o movimento espírita também e de lá a gente saiu, né? A gente partiu pra uma outra casa que a gente fundou, né? Somos fundadores, né? Dessa instituição que é a Sociedade Espírita, Amor e Caridade. Sim, a CEAC. É a CEAC, que todo mundo conhece, né? Em São Gonçalo, né? A gente tem site, fanpage, a gente tá sempre atuando. Não somos muitos trabalhadores, né? Mas a gente, o pouco que a gente vai fazendo, a gente faz com muito amor. Então fazemos um trabalho com muito carinho, né? Muito carinho. Isso é muito importante. A gente vai falar de todo esse trabalho aí, vai falar um pouco de lá, mas eu queria também te fazer uma outra pergunta, né? Eu acho, Josefa, muito importante a gente enfatizar e destacar a sua atuação como diretora de unificação do 37º SEU, que é o Conselho Espírita de Unificação, hoje a bancada da Rádio Rio de Janeiro, minha gente. Agora que eu percebi isso, quem estiver assistindo vai ver do meu lado aqui, direito, à esquerda do vídeo, Marcelinho, diretor de divulgação do 37º SEU, a minha esquerda, direita do vídeo, a Josefa, diretora de unificação, e eu acabo dirigindo e coordenando lá a comunicação social do Departamento de Arte, né? Por isso que a gente tá aqui falando de arte, então, muito feliz. E eu queria que você falasse um pouco, não do 37º SEU em si, mas, assim, o que vem a ser o trabalho de unificação, num Conselho Espírita de Unificação. Então, esse trabalho de unificação, né? Primeiro, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Marcelinho, Marcelo, né? A gente que tá sempre juntos, né? Fazendo tarefas no Movimento Espírita de São Gonçalo, a gente tá participando, organizando eventos e tudo mais. E uma grande companheira, minha gente, qualquer desafio, claro que em época de evento a gente se fala 30 horas por dia, mas fora isso, continua. A gente se fala mais do que os parentes, né? Com os parentes, né? Mas é pra poder o trabalho acontecer. É verdade. O trabalho de unificação no 37º SEU, a gente vai, foi aprendendo, né? Houve a necessidade de estar trabalhando e a gente gosta de desafios, né? Eu sempre falo isso, que é desafio, eu tô dentro, tá? Nunca fiz, mas vou fazer. E vamos lá, vamos, o que que a unificação tem que fazer? Olha, você tem que aproximar as casas espíritas, você tem que ser o braço do CERJ, o Conselho Espírita de Unificação do Estado do Rio, né? E nós, enquanto Conselho de Unificação, né? O 37º, ele atua em São Gonçalo, então a gente representa o CERJ naquela região. Sim, sim. Né? Então, esse trabalho de unificação, tudo que a federativa, ela nos mostra, né? Nos dá como diretrizes, a gente leva, é, pro nosso conselho. Sim. Levamos pra nossa região, né? Então, volta e meia a gente tá lá fazendo atualização do organograma, né? Sim. Institucional, aquela história toda. É, olha, a gente tem assembleia assim, assado, tem, tem, é um trabalho assim, de muito, de formiguinha. Sim. Né? A gente precisa tá com muita vontade, muito empenho. E a nossa região, a gente tem. Está tudo correndo bem, né? Está tudo. Dentro do possível. Dentro do possível. E não tenha dúvida que com essa participação ao vivo no Facebook da Rádio Rio de Janeiro, vai pintar pergunta aí, sobre conselho, espírita de unificação, sobretudo, você ouvinte pode perguntar. Enquanto eu bato um papo aqui com a Josefa, a gente vai ouvir um pouquinho a Bárbara, no quadro Fazendo Arte. Fazendo Arte. Olá, boa tarde, querido ouvinte. Eu sou Bárbara Brito e esse é o quadro Fazendo Arte, que todos os trabalhadores da Arte Espírita, que tiverem seus materiais para divulgar, podem nos enviar aqui pelo e-mail falando de arte, arroba, rádioriodejaneiro.am.br. Ou, você pode enviar diretamente para a Rádio Rio de Janeiro, que fica na estrada do Dendê, 659, Tauá e Lido Governador. Mande aos cuidados do programa Falando de Arte, que nós vamos divulgar com o maior carinho. Vocês podem enviar CDs, DVDs, livros e tudo mais que vocês tiverem. O programa Falando de Arte tem foco principal na divulgação da doutrina espírita através da arte. Então, não deixe de enviar seu material ou cartaz do seu trabalho, que estamos ansiosos para divulgá-los aqui na rádio. Agora, me conta uma coisa, Marcelo Gonzalez. Eu fiquei sabendo que você e o Marcelinho estavam representando a Rádio Rio de Janeiro em um lançamento muito especial, de alguém que está fazendo muita arte. Conta para a gente, aí para os nossos ouvintes, onde vocês estavam, que daqui a pouquinho eu volto com mais dicas de eventos no quadro, divulgando. É com você, Marcelo. Beijo, Bárbara. Saudade, eu sempre sinto saudade de você, Bárbara, apesar de te ver praticamente toda semana, né? Você é uma querida. E mais um programa seguido, estamos aqui para falar do Alan Filho. Ele simplesmente está depois de muito tempo de espera lançando o CD Recomeço. Eu tive a oportunidade de saber do lançamento, um dos primeiros a saber que ele ia fazer o lançamento, mas não tinha conseguido ir nem no primeiro show de lançamento oficial, nem no segundo que ele fez. Mas agora, 10 do 3, sábado passado, eu consegui estar lá no EFRA, Espaço Espírita Fraternidade, para poder ter esse show, esse terceiro, né? Show de lançamento do CD. Ele tem uma energia, uma vibração maravilhosa. Nós vamos, como estamos aí já alguns programas, ouvindo somente músicas do Alan Filho. Isso está fazendo um bem enorme para o programa e também para aqui os estúdios da Rádio Rio de Janeiro, porque ele tem uma função de ambientação fantástica, né? E daqui a pouquinho, depois da música, eu vou falar para todo mundo o calendário fechado dele já com as próximas. Ele já está com uma agenda bem completa em vários locais diferentes no estado do Rio de Janeiro, para poder lançar o seu CD, né? Mas não se esqueçam, nos ajudem a compor essa entrevista, porque o nosso programa está ao vivo no Facebook. Então participe, enviando suas perguntas, o que vocês querem saber de unificação, de arte, de instituição espírita, de CEAC, que a José, pera minha gente, ela vai saber responder sobre tudo. Ela diz que está rindo de nervoso, mas não é não, porque ela sabe muito bem, ela fala muito bem, graças a Deus. Então vamos ouvir uma música e vocês vão interagindo enquanto isso nas mídias sociais, deixar a Marcelinha aqui bem tenso trabalhando e daqui a pouquinho a gente volta. O nome dessa música, do CD novo, é Filho de Deus. Olha que presente de Deus que ela Filho trouxe pra gente. Música simplesmente linda. Música mesmo que as pessoas não consigam ver a dor, que a gente sente, a gente sente. Mesmo que um mundo não perceba todo o amor, que a gente sente, mesmo assim, a gente sente. No peito um grande aperto, no corpo um desconforto, o medo e tão pouco a dizer. Música mesmo que a gente sente, a gente sente, mesmo que os olhares finjam, não nos percebem. A gente sente, a gente sente, a gente sente, mesmo que os lugares mudem, como não dizer, que a gente sente. A gente sente, no peito um grande aperto, no corpo um desconforto, o medo e tão pouco a dizer. A gente sente, mesmo que a gente sente, mesmo que a vontade não consiga acontecer. A gente sente, a gente sente, a gente sente, e isso deveria ser. A gente sente, mesmo que a gente sente, mesmo que a gente sente. A gente sente, mesmo que a gente sente, mesmo que a gente sente. A gente sente, mas, por trás de toda dor, sempre há uma razão. Provação, expiação Reencarnação, educação Mesmo a sofrer, preciso crer Sou igual a você, igual a você Filho de Deus Igual a você Filho de Deus Provação, expiação Reencarnação, educação Mesmo a sofrer, preciso crer Sou igual a você Filho de Deus Igual a você Filho de Deus Alan Filho, gente, do CD Recomeço Lançamento, uma honra no programa Falando de Arte Primeira vez que essa música está sendo tocada No mundo, em uma rádio A gente fica muito feliz E aonde com o Alan Filho estará lançando esse CD maravilhoso? Dia 17 desse mês, em Campos dos Goitacazes 7 de abril, um sábado, ele estará em Petrópolis 15 de abril, domingo, em Duque de Caxias 22 de abril, domingo, em Mesquita E 28 de abril, sábado, na Tijuca Prestem bastante atenção que é só entrar em contato com o nosso programa Que a gente vai poder divulgar quais são os locais exatos que as pessoas entram em contato perguntando Mas eles estarão divulgando para a gente, passando o endereço certinho E a gente manda para o WhatsApp de vocês E o que eu queria deixar claro, aproveitar a propaganda também É que semana que vem nós estaremos recebendo aqui o meu amigo Juanan Coelho Ele nada mais é do que o incentivador e produtor do primeiro CD do Alan Filho Então minha gente, semana que vem a gente vai estar sorteando os brindes maravilhosos Que é o que? O CD do Alan Filho volume 1 O CD do Alan Filho recomeço que não tem para venda em nenhum local ainda E quem estiver assistindo a gente pelo Facebook Vocês podem olhar aqui na bancada da gente Está lotado de presente, minha gente Porque o pessoal da editora Frater, que a Josefa é colaboradora Eles foram muito gentis Mandaram vários livros, livros do Raul Teixeira Livro de muita gente legal Compilação de Alessandro Viana Vieira de Paula Muita gente boa Mas a entrevista agora é com ela As intenções de hoje estão para a Josefa Neta E eu queria conversar com você até o final do programa agora A gente vai tocar música também Bárbara vai falar mais Mas você é fundadora da SEAC Sociedade Espírita Amor e Caridade Atualmente presidente Presidente da casa Coordenadora de Evangelização Coordenadora do ESDE Que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita Coordenadora de Reunião Mediúnica Fico até cansado de falar tanta coisa Como é que você consegue conciliar tanta tarefa, Josefa? Olha, Marcelo Às vezes eu também não sei Porque quando alguém fala Se refere à nossa pessoa Você faz isso, faz aquilo, coordena Gente, a coisa vai fluindo E a gente não sente esse peso Porque a gente faz a tarefa com amor Então é um trabalho voluntário Que depois que você conhece a Doutrina Espírita Não dá para ficar de braços cruzados Não dá mais E a gente vai acumulando tarefas Porque a casa espírita Ela tem oportunidade de trabalho para todo mundo Sim, como tem Basta que a gente queira trabalhar Sim E muita gente não quer saber também Às vezes vai, frequenta Ah não, tá bom assim Ah, não quero ser a coordenadora não Da evangelização Deus me livre Coordenadora da Reunião Mediúnica Deus me livre Então a gente acaba fazendo muitas tarefas Sim, sim E é assim, é com muito carinho Que a gente desenvolve as tarefas na CEAC A CEAC, esse ano, em abril, dia 29 de abril Está fazendo 13 anos Olha que legal, 13 anos de fundação da CEAC 13 anos, passou rápido, né? Sim De muitos desafios Com certeza De muitas alegrias De muito aprendizado A gente fica muito feliz Porque a gente está num bairro, né? Que é a única casa espírita, né? No Engenho Pequeno E volta, são muitas outras Em São Gonçalo, vocês estão situados ali no Engenho Pequeno Engenho Pequeno Então, são várias denominações religiosas, evangélicas, né? Sim E não espíritas E a CEAC está ali, naquele local Então é uma bênção para nós, né? Sim A gente tem a evangelização Que a gente tem um carinho especial, né? Um olhar diferenciado para as crianças A gente tem, né? Esse trabalho, como eu falei A gente tem a palestra pública na quarta-feira Sim Primeiro a gente começa com o ESDE Às 19 horas E às 20 a palestra com passe No sábado, né? A gente mudou esse ano Passou a reunião que a gente tinha, né? Na terça-feira de estudo para sábado Para sábado Para otimizar mais o nosso tempo Porque Que é o dia da evangelização Que é o dia da evangelização Vai atender os trabalhadores, né? Os frequentadores da evangelização Então a nossa evangelização passou de 8 da manhã às 10 da manhã Sim É um trabalho que a gente recebe as crianças com café da manhã Com brincadeiras lúdicas, né? Sim, eu vi, eu vou aproveitar esse gancho Eu vi nas mídias sociais Que vocês inauguraram Uma coisa chique, gente Uma sala de pintura lá na CEAC É Conta aí como é que foi isso Poxa, foi muito legal, sabe? Isso é para a evangelização? Para a evangelização, né? Olha que legal, que legal É, a gente de vez em quando sai com umas ideias assim Meia doida E o pessoal fica assim, né? Assim, você... Vocês têm sala de informática? Temos O laboratório de informática Um grande abraço, Éder Eu sei que ele se dedicou bastante Para fundar lá a sala de informática Então vocês têm uma atenção especial, né? Temos Para as crianças, sim Isso é muito importante Então, a gente inaugurou a sala Um sucesso É uma maravilha, é uma maravilha É muito bom a gente saber Eu acho que a gente tem Tem esse espaço, né? É, aí depois da evangelização Às dez e meia A gente tem o Exói, né? Estudo das obras de André Luiz Que a gente está estudando Obreiros da Vida Eterna E aí após, né? A gente intercala entre a primeira O primeiro sábado e o terceiro A gente tem reunião mediúnica Que começa às onze e quarenta Até às treze Sim, bastante coisa Então na casa Você falou que é pouca gente É, pois é Os trabalhadores são poucos A tarefa está aí, né? Mas tem muita tarefa, né? Muita tarefa, graças a Deus Então, essa é a nossa atividade, né? No momento Na evangelização A gente tem a nossa sala de informática Que a gente já inaugurou Já tem um tempinho Sim E temos uma biblioteca também Que atende as crianças E então A gente vai fazendo E nem percebe Que a gente faz isso tudo Com certeza Graças a Deus Estou adorando Vou ter esse papo com você A gente vai para o intervalo Mas todos podem ligar Durante o intervalo Temos três livros maravilhosos Cedidos pela editora Frater Tá? Um Tesouro Inestimável Inclusive é lançamento Um Tesouro Inestimável Volume 2 É esse aqui primeiro Maravilha Ele não tem lugar nenhum Não está nem na nossa loja virtual ainda A gente vai falar Tirei da caixa ainda agora Vamos falar dele daqui a pouquinho Então É só ligar para cá 338-61400 Vou mandar um WhatsApp Para 21 98486-7633 Enviar suas perguntas Que daqui a pouquinho A gente volta Com o segundo bloco Do programa Falando de Arte Você está acompanhando Pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez E Bárbara Brito O programa Falando de Arte Felicidade E alegria Cantura Boa música Conteúdo E informação Rádio Rio de Janeiro Rádio que toda a família pode ouvir Devido a paralisação dos servidores dos Correios Afontarso Operadora da Rádio Rio de Janeiro Que envia mensalmente perto de 4 mil boletos As casas dos mantenedores Comunica que Frente ao já instalado O problema da falta dos CPFs Onde muitos mantenedores Não estão recebendo o boleto Do Clube da Fraternidade Registra agora Mais um alerta Pela possibilidade Da não chegada dos boletos Em suas casas Em razão da paralisação dos Correios Pedimos aos mantenedores Que depositem suas contribuições Em uma de nossas contas Banco do Brasil 001 Agência 1251 Dígito 3 Conta corrente 140 445 Dígito 8 Bradesco 237 Agência 1699 Dígito 3 Conta corrente 100 Dígito 5 Caixa Econômica Federal 104 Agência 0215 Operação 003 Conta corrente 774 640 Dígito 0 Itaú 341 Agência 0370 Dígito 0 Conta corrente 488 877 Dígito 7 Você também tem a opção de contribuir pelo PagSeguro Entrando em nosso site RadioRioDeJaneiro.am.br Clicando na opção Clube da Fraternidade E contribua No final basta clicar no ícone do PagSeguro Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese Que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro Venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Atenção você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade Ligue agora para 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora e aproveite os descontos Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 Ou pelo e-mail marketing-radioriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês Mudanças na educação para o Brasil avançar O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores O novo ensino médio dá mais autonomia aos estudantes O novo viés tem modalidade de financiamento a juros zero O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas E a base nacional comum curricular foi homologada São muitas mudanças Veja o que mudou para você em mec.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal Ordem e Progresso 14 horas e 29 minutos Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzales e Bárbara Brito O programa Falando de Arte É isso aí minha gente Estamos de volta com o programa Falando de Arte E contamos com a presença da Josefa Neta Tarefeira do 37º seu Conselho Espírita de Unificação Atualmente presidente à frente da SEAC Sociedade Espírita Amor e Caridade E também colaboradora da editora Frater Que gentilmente cedeu vários brindes para a gente Que a gente nem vai sortear tudo hoje Pelo que ela trouxe na sacola lá minha gente A gente vai ficar esse mês Esse restinho de mês E o mês que vem inteiro sorteando E agradecendo a editora Frater Não muito, não muito Você que foi carinhosa e a diretoria de lá também Então eu queria de cara já falar um pouquinho desses brindes Para o pessoal se animar mais Entrar em contato e interagir Você me disse que tem um lançamento Esse lançamento é qual? Quem estiver no Facebook olhando Porque ela está segurando ali capinha cinza Que livro que é esse aí? Esse aqui é um tesouro inestimável Volume 2 Eu acabei de tirar da caixa E o que você falou é verdade Nem o autor, o Alessandro Viana Ele não viu ainda Não espalha ainda Então Alessandro Viana Vieira de Paula O livro Nós fomos os primeiros a ver minha gente Olha, está aqui Esse aqui é o volume 2 Sim O Alessandro, ele tem o volume 1 O volume 2 Que eu estou trazendo um novo aqui São lições preciosas da revista Espírita É isso? Serão 3 volumes Maravilha Por conta, ele é palestrante espírita e tudo mais A gente sabe que é uma obra A revista Espírita pouco lida no movimento espírita Sim Então ele copilou, selecionou alguns temas E fez esse trabalho maravilhoso Que os direitos foram licenciados Na Federação Espírita Brasileira A Sociedade Espírita Fraternidade Que é a SEF Então a gente tem aqui O selo da editora Frater Sim E o selo da Federação Espírita Brasileira Da FEB Porque não é a revista Espírita É uma copilação São temas que ele estudou Que ele fez um trabalho muito bem elaborado Que a gente já tem aqui o segundo volume Que é esse E teremos o terceiro volume Que vai ser lançado Sim No 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro Olha que legal Em outubro Já está então no forno Já está no forno Já está saindo já E a gente vai estar lá no Congresso Espírita do Estado do Rio Maravilha Lançando o terceiro E o Alessandro estará aqui Que ele é de São Paulo, né? Maravilha E ele estará aqui conosco Vamos trazê-lo aqui no programa Falando de Arte também Tem um outro brinde aqui de uma pessoa muito querida para mim O nome do livro Minha Família, o Mundo e Eu Me fala o nome do autor desse livro Ah, esse aqui, né? É o nosso orador principal, né? Da editora, né? O fundador, né? Da Instituição Espírita, né? O Raul Teixeira Esse livro tem temas maravilhosos, né? É muito atual E é fantástico Não preciso falar muito do Raul, né? Porque o Raul todo mundo É, todo mundo conhece muito bem E o outro E para encerrar o terceiro brinde Agora a Sheila vai ficar doidinha Porque a gente está falando do brinde O pessoal está ligando Vai começar a ligar Me fala desse Que eu adoro o kit infantil, gente Então, esse kit infantil, né? São quatro livros infantis E mais esse livro aqui do professor Sim Vem com livro de professor Livro de professor Sim Então a editora Frater Ela está se preocupando também Para que os livros, né? A gente não rotule só como livro espírita Aham Porque o conteúdo é de moral, né? Sim É de conduta moral, né? De conceitos, de valores Então a gente quer fazer com que eles cheguem Nas escolas, né? Em outras instituições Então ele tem esse manual aqui, tá? Sim Do professor No qual a autora Então ele é todo baseado em cima da moração Um kit com cinco livros Quatro livros Mais o professor Ah, tá? Quatro livros Mais o livro do professor Com histórias, reflexões, atividades Isso Voltado para a questão da moralidade Isso A autora é a Cristiane Lenzibeira Que também é de São Paulo E a gente trouxe esse material Sim Também para o nosso sorteio Para poder estar mostrando Para poder estar falando Maravilha Agora, Giuseppe, é o seguinte Você tem uma trajetória Muito requintada, né? Muito refinada Em editoras, né? E espíritas Você já foi da FEERJ Do IEBM Da fake editora Da novo ser editora Mas só para explicar, então Quando fala fake, né? Tudo que é fake é de mentira Vamos explicar para o povo aí Fake editora FEIC O que é a fake editora? Traduz essa sigla para mim Fake é Fraternidade Espírita Irmãos Cascai Maravilha Fica aí em Jacarepaguá, né? Eles têm uma casa espírita E tem uma editora Eu colaborei lá também um tempo E EBM E EBM Tem tanta sigla no meio espírita Que a gente não fica sabendo de nada É Instituto Espírita Bezerra de Menezes Niterói Niterói, né? Coronel Gomes Machado 140 E antes de ser o Instituto Espírita Era a Federação Espírita Foi certo que é a Federação Espírita Do estado do Rio de Janeiro, né? Que a gente também trabalhou lá Tem um tempinho, né? Se for fazer conta aí, né? E a Novo Cera A gente está com um colaborador até hoje Que é o Carlos Assis Que sempre vem e traz brinde Isso A gente sorteia direto, né? Como eu disse Hoje você atua como colaboradora Da editora Frater, né? Então a gente já deu um panorama dessas Mas vamos nos ater a Frater Como que você acha Que está o cenário atual Das editoras de livros espíritas? Muita coisa mudou Nesses anos todos? Olha A gente vem passando De várias editoras Eu trabalhei em livrarias também Então O público Aumentou Acho que a curiosidade Apesar das pessoas falarem Que brasileiro não lê Brasileiro lê sim O público espírita lê Lê Não talvez como nós Que trabalhamos com a parte comercial Da instituição Talvez às vezes A gente não consiga Atingir o nível Que a gente gostaria Que chegasse A gente tem sentido Um pouco De baixa A não que o livro Eletrônico Nem que a internet Tenha prejudicado o leitor Não Não atrapalha Eu acho que o momento Que a gente passou Melhor dizendo assim Como a gente vinha conversando no carro Claro Que é a nossa economia Do Brasil e tal Já está melhorando um pouquinho A gente pensa Que vai ficar melhor A editora Frater A gente trabalha A gente tem uma loja virtual Tem a livraria da sociedade A gente tem também A gente acompanha vários eventos Conferências Congressos Então A gente está aí Trabalhando Em todos os eventos Maravilha Está positiva Que bom Vamos abrir o espaço agora Para falar da Frater mesmo Qual que tem sido a atuação Da editora Frater Junto ao movimento espírita Falamos do lançamento Do Alessandro Viana Vieira de Paula É um Tesouro Inestimável 2 Lições Preciosas da Revista Espírita Teremos o Tesouro Inestimável 3 Você já disse Será lançado no Congresso Aqui no Rio de Janeiro Mas no geral assim Para falar da editora Qual que tem sido a atuação Dela no movimento A editora Frater Ela fica em Niterói Na Passo da Pátria 38 A gente tem a livraria Da instituição E a gente trabalha com distribuição Então tem distribuidores Em todo o Brasil Que distribui os nossos livros Sim E a gente consegue Atender As pessoas quando ligam para lá Ou procuram na nossa loja virtual Sim Então a gente Quando é convidado para Congresso Tem voluntários da Casa Que faz esse trabalho Que é o Seu Júlio O Alexander Lá da Frater Que faz esse trabalho Acompanhando o Raul Teixeira Nas conferências Nos congressos Então esse trabalho Ele acontece Tem muita coisa Que acontece fora do Rio de Janeiro Sim A pintura Frater É muito conhecida A gente te falou Que ia ter perguntado Seu ouvinte Tem gente perguntando aqui Como anda nosso amigo Raul Teixeira Ai o Raul O Raul está bem Graças a Deus Está se cuidando Sim Está melhorando Ele nesse momento Não está fazendo palestras Mas não está parando também Não está parado Ele viaja Como eu falei A gente tem lá Os irmãos que acompanham Que é o Alexander O Seu Júlio Que estão sempre com ele Nos congressos Ele está atuante Não como antes Ele não está palestrando Mas ele está Ele está se recuperando muito bem Atento a sua saúde As vibrações De todos os irmãos Ele está conduzindo A tarefa dele No tempo dele Sim Para você Raul Teixeira Nossas melhores Vibrações Outra pergunta dos ouvintes Aqui Quem quiser comprar Livros na editora Você falou Da loja virtual Mas tem um site Tem um endereço certo Algum telefone Sei lá Para a gente poder ter contato Quem quiser adquirir alguma coisa Tem Qualquer A loja virtual É www.editorafrater.com.br Frater F-R-A-T-E-R .com.br .br Sim Ou pelo telefone 2620 9824 2620 9824 Isso E chama Josefa? Pode Você fala direto Comigo Nesse número aí Pode sim Maravilha Maravilha E lá também Na nossa sede Sim Passos da Pátria 38 São Domingos Passos da Pátria 38 Maravilhosos Então ligue agora Para 3386 1400 Ou envie um recadinho Para 21 98486 Vale lembrar Estamos ao vivo No Facebook da Rádio Rio de Janeiro Para quem quiser nos ver Enquanto falamos Estamos ao vivo Se hoje for segunda-feira Quem estiver nos ouvindo Na reprise Que vai ao ar Todo sábado Às 3 da tarde Não temos a interação Mas é a gravação Do nosso programa Interaja conosco Dê opiniões Divulgue seu evento Mande sua pergunta Cada vez mais Estaremos interagindo Com você Querido ouvinte E dando sequência No programa Falando de Arte Vamos chamar agora Bárbara Brito Que tem Gravou 3 áudios Para a gente Do quadro Divulgando Vamos lá Bárbara Divulgando O quadro Divulgando A gente traz para vocês Os eventos espíritas Que estão acontecendo No Rio de Janeiro Se você tem um evento Para divulgar Manda um e-mail Para a gente Falando de Arte Arroba RadioRioDeJaneiro Ponto AM Ponto BR Que nós vamos divulgar Aqui no nosso programa Bem Eu estou com uma lista Recheada de eventos Pega papel e caneta E anota todinho aí No dia 25 de março Você não pode perder A peça A morte é uma piada 2 Espiritualidade Reflexão E humor Com Renato Pietro O André Luiz Do filme Nosso Ar O Rogério Faria E o Victor Meirelles O evento Será no teatro Arturo Azevedo Que fica na rua Victor Alves 454 Lá em Campo Grande O ingresso do evento Custa 20 reais E esse valor Já é meia entrada Para todo mundo Para mais informações Você pode ligar Para o número 992028858 992028858 E também no dia 25 de março O Centro Espírita Nosso Lar Convida para a tarde musical Com apresentação de André Valente Carlinhos Conceição Coral Vidas Sucessivas Giovanni Giusebello Marcelo Daimon E o Vanderlei Pires O evento começa às 3 da tarde E o Centro fica em Maricá E noã Na rua 05 Quadra 05 Lote 15 Lá na rua da UPA Tá bom pessoal? No dia 17 de março Tem a apresentação da banda Espelho Dalma Começa às 19 horas E vai ser lá na Congregação Espírita Francisco de Paula Na rua Conselheiro Zenha Número 31 Na Tijuca O ingresso custa 20 reais E se você quer mais informação Você pode ligar para o número 22840395 E para você que curte muito teatro Ainda não acabou não De dia 7 ao dia 29 de abril Todo sábado e domingo Vai estar rolando a peça Entre Dois Mundos Lá no Teatro Enriqueta Brieba A partir das 19h30 Com o ingresso de 25 reais E olha só Levando um quilo de alimento não perecível Você paga meia entrada O teatro fica na rua Conde de Bonfim 451 Lá no Tijuca Tênis Clube Se você quer mais informações Você pode ligar para o telefone 30886519 Ou 995315853 Pessoal Esse último número aí É o WhatsApp Tá bom? Pessoal Semana que vem eu volto Com mais uma participação No programa Falando de Arte Um beijo Um beijo pessoal A Bárbara pessoal A Bárbara é um doce de pessoa A Bárbara beijo mais uma vez Obrigado por estar sempre com a gente Colaborando conosco E aproveitando o quadro Divulgando Vamos colocar a Josefa Minha companheira de bancada hoje Para trabalhar um pouco Vamos divulgar os eventos Você tem três possibilidades aí Falar dos eventos da sua casa espírita Da SEAC Vamos falar dos eventos do 37º seu Se a editora Frato tiver evento A gente vai falar também Mas vamos por partes Com certeza Para você correr bem Vamos começar Eventos da sua casa espírita Da SEAC Sociedade Espírita Amor e Caridade Então como a gente comentou no início A SEAC está fazendo Treze anos Treze aninhos Uma mocinha Uma adolescente Muito bom Então a gente vai ter uma palestra Dia 25 Uma palestra especial de aniversário De aniversário 25 de abril Que já está perto Mês que vem Quarta-feira Quarta-feira Às 20 horas Com Walter Silva Que é lá de Rio Bonito Da Casa Espírita Grupo Espírita Maria de Nazaré Maria de Nazaré Sim Um irmão, companheiro Que está sempre com a gente E ele vai estar lá Dia 25 do 4 Às 20 horas Ele é um querido Ele é ótimo Ele é maravilhoso E a gente sempre procura também Trazer pessoas de outras regiões Esse é o trabalho de unificação A gente trabalha a unificação Em todos os lugares Basta ter Basta ter oportunidade Da CEAC É o recado Que a gente tem no momento E se alguém Quiser conhecer a nossa história Os nossos Eventos Nosso trabalho A gente tem o nosso site Que é www.ceacnet.org.br Maravilha Maravilha Vamos falar um pouquinho agora Dos eventos lá do 37º Seu Como diretora De unificação da região Tenho certeza Que você tem muita coisa Para divulgar de lá É A gente não vai divulgar tudo Que não dá Mas vamos falar bastante O que está próximo A gente É no 37º Seu A gente costuma Fazer a aproximação Das casas espíritas Então a gente Resolveu Fazer almoços Fraternos De vez em quando E agora No próximo dia 25 de março A partir das 12 horas Sem ser o próximo domingo No outro A gente vai ter um almoço Lá no espaço Espírita Fraternidade Que a gente chama Carinhosamente De Efra Que é na Visconde Sepetiba 53 E os convites A gente já está vendendo Mas todo mundo é bem-vindo Pode chegar Que a gente A Edna Bota mais uma água No feijão Ela vai cortar Mais alguma abobrinha Ela vai dar um jeitinho Nossa responsável Pelo setor de gastronomia Do almoço Edna Então a gente vai fazer Um almoço Esse almoço Tem opção Para vegetariano O valor é 20 reais E vai ter música ao vivo Então vamos lá Nos encontrar Passar um dia maravilhoso Um domingo Almoço em família Vamos acabar com Esse mistério Que eu divulguei Esse almoço Mas não falei quem era Gustavo e sua trupe O Gustavo Que toca violão Nos ar com Cristo Que dança Que faz muita coisa Ele está reunindo Só galera boa Para cantar Muita coisa Para a gente Durante o almoço Então vai ser muito animado Esse almoço Vai ser muito animado 25 do 3 Já está próximo Em agosto Eu sei que tem um curso De capacitação Lá no EFRA Também É A gente tem um curso De capacitação Para expositores Espíritas E aí o nosso querido irmão Paulo Jorge dos Santos Lá de Cabo Frio Virar Do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus Esse centro É parceiro nosso A gente faz esse intercâmbio Dos trabalhadores É muito gostoso Muito bacana Vai acontecer Dia 19 de agosto Mas isso aí Mais para frente A gente vai falar A gente vai divulgar mais certinho É só entrar no nosso No site do conselho Tem todas essas informações O site É www.ceusg.org.br Isso aí Tá bom minha gente Tem mais alguma coisa Do conselho Nosso tempo está correndo A gente vai começar A correr também É correr né Em setembro Tem uma coisa especial No mês todo É o que? É o mês espírita A gente já está comemorando Já o trigésimo mês espírita De São Gonçalo Em comemoração 150 anos Da Gênesis A gente vai Os palestrantes Vão abordar Vários temas Então a gente vai ter O Dylan Araújo Que representando São Gonçalo Vamos ter o André Cantarelli Representando Itaboraí Vamos ter O Marcelo Turra Que é de Cabo Frio E vamos ter também A Tereza Quintas Que é de Niterói CPAC Maravilha Uma querida Eu adoro CPAC E dia 16 do 9 Que é um desses Domingos de setembro Tem o encontro Da fraternidade Que é feito No Colégio Odeco Sampaio Perfeito Agora eu vou pedir Licença um pouquinho Pedi ajuda A Marcelinho Para mandar um abraço Para Ana Santiago Pessoas que entraram Em contato com o nosso programa Ana Santiago De Niterói Gisele de Niterói Getúlio e Georgette De São Gonçalo Casal muito querido Rafael Vale De São Gonçalo Jorge Monteiro De Campos Você fez bombar São Gonçalo hoje Anitta Lima E Evanita da Rocha De São Gonçalo Leonardo da Abolição Antônio de Pado Da Ilha do Governador Um monte de gente Entrando em contato Pelo Facebook Tem um nome Que eu acho Que eu conheço aqui Eder Freire Depois a gente fala dele Beijo Eder Aqui ela está emocionada Vivian Mata Mário Ser de Olaria É muita gente Entrando em contato Com a gente Tempo está correndo A gente está aqui Realmente no ritmo Bem acelerado Porque está sendo Um prazer muito grande Então agora Eu queria o seguinte Você diretora De unificação Do 37º C O grande Trabalhadora da SEAC Colaboradora Da editora Frater A gente não Não podia encerrar Sem dar um endereço Certinho Um posicionamento Geográfico Da SEAC Sociedade Espírita Amor e Caridade Vamos falar lá do espaço Então É a rua Antônio Correia 1598 Sim Casa 10 Está em Gen Pequeno São Gonçalo Está no site A gente tem Todo o endereço O mapa Quando chega lá Está aqui É Ceacnet.org.br Ceacnet É www.seacnet.org.br Vamos entrar em contato Prestigiar Colaborar E você falou também Do trabalho Com o Conselho Espírita Lá do EFRA E tal Me fala uma coisa Quem quiser conhecer O trabalho No Conselho Espírita Que dia que é a reunião Tem uma reunião certa Sim Eu sei mas o ouvinte não sabe Então vou fingir que eu não sei Para você me responder Então o Conselho Espírita De Unificação Se reúne Todo o primeiro domingo De cada mês A gente sempre se reúne Na nossa sede O nosso Conselho Tem uma sede Que é no EFRA Espaço Espírita Fraternidade Que fica em São Gonçalo E agora Por conta desse trabalho De unificação A gente tem feito Reuniões itinerantes Então a gente bota No site do Conselho Onde a gente está fazendo Então a gente faz Em várias casas espíritas também Mas a próxima Que será em abril Será no EFRA Então quem quiser Conhecer mais Sobre o movimento espírita Em especial O pessoal da nossa região Lá em São Gonçalo Sim Pode Comparecer A reunião do Conselho Será muito bem vindo Que acontece Todo primeiro domingo De cada mês De cada mês Normalmente no Espaço Espírita Fraternidade Por coincidência Como trabalhamos No 37º SEU Vocês podem entrar em contato Com a produção Do programa Falando de Arte Que a gente carinhosamente Vai estar sempre apoiando Ajudando E informando Tudo sobre Tanto esse 37º SEU Quanto qualquer outro Conselho Espírita De unificação Pois Teremos o maior prazer De entrar em contato Com o Conselho E poder ajudar E agora Aquele ouvinte Que entrou em contato Com os vários ouvintes Que querem ganhar Esses presentes maravilhosos Vamos lá Um foi pra São Gonçalo Se você conhecer A gente pode levar Evanita da Rocha Ganhou o primeiro livro Que será Um Tesouro Inestimável Volume 1 Lições Preciosas Da Revista Espírita De Alessandro Viana Vieira De Paula O segundo brinde Vai pra Vaz De Lobo A Zineida Vamos lá Que ganhou o livro Do Raul Teixeira Minha Família Meu Mundo E Eu O terceiro brinde Pra Gilda Mário Do Pita Que ganhou Essa coletânea O kit com 5 livros 30 segundos Pra agradecimentos finais Que o nosso tempo Tá acabando Meu Deus Eu agradeço Muito a oportunidade Da gente Tá falando Tá aqui E o tempo acabando Vamos E vambora Quero agradecer Mandar um beijo especial Pra Eder Freire Opa Não esqueceu do Eder Que maravilha Que tá sempre ao meu lado No especial Na CEAC Beijo Eder No Conselho A todos os irmãos Colaboradores Lá do Conselho Da direção Da área Todos os diretores Aos diretores também Lá da Sociedade Espírita Fraternidade Da Frata Que cederam pra gente Esses livros Pro sorteio Agradecimento especial Por estar aqui Que eu tô na hora Do meu trabalho Então Eles gentilmente Me cederam A estar aqui com vocês E agradeço aí A vocês A oportunidade De poder falar Em nome Do nosso movimento espírita Maravilha Muito obrigada Beijo pra todo mundo Eu sou Marcelo Gonzalez E semana que vem A gente volta Com mais um programa especial O programa Falando de Arte A Rádio Rio de Janeiro Apresentou com Marcelo Gonzalez E Bárbara Brito Falando de Arte Trazendo para você O teatro A música O cinema E as artes Com o Espiritismo A gente volta A gente volta A gente volta